Oh, de graça e perdão, dos cativos, em filha, sem guia, dá-nos a tua benção, oh Maria, oh Maria, Mãe de Misericórdia, oh Maria, oh Maria, Mãe de Misericórdia, salve Mãe de Misericórdia, Mãe de amor e graça e perdão, dos cativos, em filha, sem guia, dá-nos a tua benção, oh Maria, oh Maria, Mãe de Misericórdia, oh Maria, oh Maria, mãe de Misericórdia, amém. Amém.